Eu acho que inovação é fundamental para a gente sobreviver como negócio e como empresa. Eu acho que inovação é o que diferencia uma empresa da outra, é o que gera crescimento no longo prazo, é o que faz com que as empresas realmente avancem e possam, cada uma no seu setor, fazer mais diferença na vida das pessoas. Porque eu acho que no final, pelo menos na Johnson & Johnson, é o que está na nossa missão. Eu acho que inovação pode estar em todos os lugares dentro de uma empresa e deveria. Uma das coisas que a gente vem trabalhando muito é como é que a gente coloca o pensamento de inovação em todas as áreas. Então, o RH deveria ter inovação, eu acho que, obviamente, marketing tem que ter inovação, mas a área de vendas, quando a gente está executando os planos, pode ter inovação. A fábrica, engenharia, pesquisa e desenvolvimento, qualquer área pode fazer as coisas de uma forma inovadora e diferente do que foi feito no passado. Então, eu acho que inovação no seu conceito mais amplo é fundamental, realmente. Eu acho que a parceria entre empresários e o setor público é fundamental em muitas coisas. Eu acho que a gente ainda pode evoluir muito no Brasil, eu como cidadã, falando agora, em como o setor privado realmente faz mais parcerias com o setor público para que o Brasil avance. Porque eu acho que, no final, todo mundo tem o mesmo objetivo, nós queremos que o Brasil seja mais competitivo, mais forte, cresça mais, que os cidadãos tenham uma melhor condição de vida, que a população evolua e melhore. Então, eu acho que em todos os setores onde essa parceria puder ser feita, ela deveria ser feita. Eu acho que o movimento da inovação é um excelente exemplo de como organizar uma pauta de pedidos ou de sugestões de mudança que os empresários tinham, mas que talvez estivessem espalhados por aí. Então, eu acho muito positivo que nós tenhamos uma agenda muito organizada, priorizada, com o que a gente acha que deveria ser feito, como. Então, é um trabalho que direciona, o pedido direciona o esforço do governo. E eu acho que fica mais fácil a gente chegar a soluções comuns dessa forma. Então, eu vejo esse movimento como muito, muito positivo e um exemplo até para outros temas que o empresariado possa ter para realmente dar as mãos para tentar resolver. Não adianta ficar reclamando que o governo não faz. Eu acho que a gente tem que também oferecer um pouco da solução, no mínimo, e a nossa parceria, e a capacidade de execução e de pensamento que o empresariado tem para poder ajudar o governo a mudar o país. Eu acho exemplar, muito, muito positivo.